Fala pessoal, vamos dar início a essa aula, vou estar passando para vocês aqui um método de corte todo na tesoura e a forma que eu vou estar utilizando aqui é uma forma bem objetiva e uma forma que facilita muito porque vocês sabem que aqui no curso eu priorizo muito simplificar as coisas, então vamos dar continuidade, vamos dar início a essa aula pessoal, quando eu vou fazer um corte desse tipo aqui, que é um corte todo na tesoura, um corte que você olhando assim você se assusta, você fica com medo, você que não tem experiência mas é tudo uma questão de organização pessoal, igual eu sempre falo aqui no curso, então vou pitear logo esse cabelo todo para cima e eu vou começar pelos lados, o que eu vou fazer primeiro? Vou criar uma guia aqui, no caso dele aqui, ele não costuma baixar muito o cabelo dele então eu vou só basicamente explorar essa região aqui, então eu vou pegar, vou dividir esse cabelo aqui na linha da recessão alta dele vou separar aqui, vou separar aqui e vou trabalhar primeiro aqui nessa parte lateral separei da forma mais básica possível, vou pegar esse cabelo aqui na metade dele e fazer um giro com pente aqui para poder pegar a mecha, pegando essa mecha pessoal, vou puxar ela até onde eu desejo aqui na horizontal e vou começar a fazer uma mecha guia da onde eu parei eu continuo continuando essa é a mecha guia pessoal e sempre fazendo esse movimento descendo sempre descendo aqui nessa parte de trás, eu vou usar lá embaixo mesmo posso usar também até o pente também como um guia a forma que eu utilizo aqui pessoal, nessa técnica aqui de costa na tesoura é uma técnica bem básica e rápida, de fácil aprendizado, entendeu? então ó, recapitulando aí eu criei uma mecha guia vou trazer ela na horizontal e essa mecha aqui que eu criei é a base que eu vou estar utilizando para não estar ultrapassando ela ou seja, essa região todinha que eu cortei aqui ó ela vai ser o meu limite daqui para cima, não vou poder mexer então o que é que eu vou fazer? eu vou trabalhar no pente corrido nessa região aqui sem baixar muito até a linha da mecha guia que eu criei vou trabalhar no pente corrido sem invadir sem cortar muito embaixo fiz isso vou dar continuidade até próximo aqui da divisão aqui que eu criei eu vou continuar e aqui do mesmo jeito no pente corrido então essa região aqui você percebeu que eu consegui finalizar ela a princípio aqui ó de uma forma bem rápida né eu posso logo fazer essa região aqui ó não tem muito segredo você vê assim quando você olha assim você se assusta um pouco né porque você vê o tamanho do cabelo mas tudo é uma questão de de observação e vocês sabem que aqui no curso eu priorizo muito isso é ensinar da forma mais objetiva e simplificada então vou trabalhar mais um pouquinho aqui na mecha guia aliás no pente corrido vocês perceberem que eu trabalhei ó até a mecha que eu criei ó até a mecha vou dar continuidade pessoal vou fazer o outro lado vou dar continuidade pessoal vou dar uma olhada aqui um pouquinho mais aqui basicamente no cabelo dele eu só umedeci mesmo e passei um pouquinho de condicionador coisa pouca mesmo agora eu vou separar aqui desse lado ó a linha da restação alta dele eu vou pular pra trás mesmo o cabelo dele e vou selecionar bem aqui ó bem na divisão mesmo dividi ó liguei pra cá e a parte de cima pra lá porque? pra mim é organizar pra mim não trabalhar com excesso de cabelo na minha mão aqui ó então eu vou fazer o que ó vou pentear de cima pra baixo ó chegou até a linha que eu quero eu faço a curva do pente ó desci cheguei na linha da curva virei o pente ó então ó da linha da restação alta até embaixo ó cheguei na linha que eu quero levanto o cabelo ó o fio levantou ó quando o fio levantou aí eu posso pegar aqui ó seleciono a altura que eu quero e trabalho na horizontal vou dar continuidade basicamente eu tô criando um relevo aqui ó nessa região aqui ó esse relevo vai ser o que? a minha guia né então aqui ó aqui ó nessa parte de trás é é como se fosse um V né se você for analisar depois quando você trabalha no pente corrido ele some ó então ó vou recapitulando eu crio esse relevo ó na horizontal mesmo e vou trabalhando ele ó criando essa linha aqui ó entendeu? então até aqui é a minha base principal então daqui eu sei que eu não posso passar então essa parte de baixo aqui eu posso trabalhar no pente corrido de forma bem objetiva aqui e simplificada cheguei na minha guia aqui ó que eu trabalhei a princípio eu já tiro o pente e não vou mexer nela então vou aqui também ó tomando muito cuidado pra não machucar você percebe que a minha a minha meia cheguei aqui ó não ultrapaço ela fiz isso pessoal agora vou voltar aqui umedecer de novo o cabelo dele ó vou dividir de novo essa linha que eu quero aqui vou trabalhar em seções aqui ó diagonal então ó vou trabalhar na diagonal em 45 graus ó no caso aqui ó aqui ó onde eu fiz a minha a minha meia cheguei trabalhando na parte de baixo ela vai ser minha principal meu principal guia então vou trabalhar aqui vou fazer o movimento em 45 graus e vou unir essa a parte da linha da aresta dele com a guia que eu criei então ó vou fazer em torno com todo o contorno na cabeça dele se for o caso você tiver algum problema você pode ir trabalhando com seções ó separou pegou fez o movimento em 45 graus que no caso é afastando da cabeça dele pra não deixar o cabelo dele muito curto então continuando aqui vou dar mais uma acertadinha nessa região aqui ó vou deixar um pouquinho mais baixo aqui também vamos trabalhar na diagonal pra trás e ó aqui ela mexe vamos trabalhar aqui se trabalhando assim na diagonal pra trás isso aqui vai receber um encaixe ó tá vendo que ele ganha um movimento aqui do mesmo jeito só a divisão que eu fiz aqui e eu posso trabalhar aqui ó também em 45 graus vou levantar essa essa ponta aqui você vai perceber que o movimento que eu faço com a mão é mais ou menos esse movimento aqui ó aqui vai ser mais baixo e aqui mais alto entendeu então eu posso trabalhar assim ó vou puxando aqui vou pegar e vou continuar trabalhando até a parte de trás ó vamos dividir aqui pra tirar um pouquinho desse volume aqui entendeu eu vou tá fazendo a frente dele pessoal vou tá utilizando só o pente mesmo sem pegar no cabelo então vou ó fazer lá de cima e vou selecionar a altura que eu quero ó eu quero aqui então eu vou ó acertando o cabelo dele ó até a altura que eu desejei aqui tudo de um jeito e aqui pro pessoal do mesmo jeito também selecionando 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 a altura pessoal agora o que eu vou fazer eu vou jogar esse cabelo pra cima e agora eu vou fazer uma mecha guia central ó vou me descer um pouquinho vou me descer um pouquinho a mecha guia central não tem segredo pessoal é só dividir no meio aqui e pegar uma mecha é central não importa se você só juntou o cabelo e pegou lá em cima o importante é que você vai ter uma guia nessa parte do meio ó levantar ela vamos cortar vamos confirmar ela um pouquinho mesmo e agora onde eu pegar vai ter uma guia pra mim ó não vai importar tanto onde eu pegar o cabelo dele sempre vai ter uma guia onde eu vou estar igual nas pontinhas ó aqui ó basta igualar sempre vai ter uma guia pra mim ó você percebeu aí que não teve muito segredo ó esse tipo de corte aqui ó eu posso confirmar aqui ó ó 45 graus e vamos trabalhar a diagonal pra trás acertando essa parte de cima com a aresta posso fazer em todo o contorno da cabeça posso pegar aqui fazer simplesmente assim ou eu também posso começar da parte de trás fazendo a mesma coisa ó o mesmo movimento eu posso ficar ó eu posso ficar de frente para o cliente eu posso separar esse cabelo pra frente ó se eu tiver dificuldade de trabalhar naquela posição e vir aqui ó só selecionando aqui a altura que eu quero e ponto esse cabelo que tá aqui ó não vou conferir aqui eu vou levar ele lá pra trás ó basicamente atrás da orelha dele aí eu vou acertar de novo é um corte simples ao mesmo tempo moderno e fácil de fácil aprendizado aqui ó essa parte de trás eu posso ó tirar um pouquinho do comprimento ó fazendo pente corrida eu levo até em cima e confirmo as pontas eu posso também ó trabalhar na horizontal e confirmar se as pontinhas estão iguais ó fazendo assim vai encaixar ainda melhor agora vamos fazer o acabamento no caso dele ele vai se fazer a barba também aí eu vou mostrar pra vocês aí dando continuidade pessoal vamos continuar aqui ó nós vamos tá escovando esse cabelo vou tá secando ele mostrando pra vocês como é que eu vou tá utilizando depois que eu secar que eu vou fazer o acabamento e quando eu secar ele vocês vão perceber alguns detalhes que você pode tá removendo depois que ele tiver seco vamos secar ele joga sempre pra frente primeiro e depois vão trazendo pra trás joga sempre pra frente pessoal agora eu vou começar ó traseira traseira e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer esse cabelo para frente de novo. E agora eu vou escovar. Sempre começando a parte de trás. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. essa parte de trás você percebe que eu escovo muito empurrando no caso eu não giro tanto a escova levantando o cabelo porque se eu fizer isso vai criar volume aqui e o cabelo dele vai ficar mais alto o cabelo dele vai ficar mais alto o cabelo dele vai ficar mais alto Vamos lá. 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 Vamos lá dentro, um no meio e um na ponta. Se você tiver mais dificuldade ainda, você pode trabalhar de novo na horizontal e fazer basicamente o que eu falei. Vamos lá. Vai ficar mais fácil dele pentear. Aí você faz em toda a área que tiver volume. Esse encaixe aqui vai acontecendo. Aqui do mesmo jeito. Você tá vendo que tem bastante volume. Só que eu não vou querer tirar todo ele. Então, eu vou tirando só um pouquinho. Então, primeiro clique lá dentro, outro no meio e outro na ponta. Eu pentei. Eu penteio e vejo como tá. Aqui do mesmo jeito, um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Ou dependendo. Ou dependendo da situação, pode ser só dois mesmo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Então, eu tô utilizando aqui a máquina de acabamento. Vou tá fazendo esse acabamento aqui de trás aqui, ó. Lembrando que eu sempre, sempre utilizo um padrão só, ó. Sempre faço um lado primeiro. Fiz um lado. Agora eu vou fazer o outro. Vamos fazer essa parte de trás aqui. Perceba que quando você faz os dois lados primeiro, fica fácil agora. de dimensionar onde é o local certo e tá fazendo a parte de trás aqui, do fundo aqui, ó. Vou tirar esse ponto aqui. Se você for analisar, essa parte de trás dele aqui não tem muito volume. O que que você poderia fazer? O que que muitos fazem, ó. Por verem esse pouco volume, eles querem fazer o pé tirando essa ausência, né, esse volume que eu tô... Essa falha, vamos dizer, essa falha natural. Tipo aqui, ó. Aqui é um pouco mais falhado, né. E aqui é mais cheinho. O que que ele quer fazer? Ele quer tirar essa falha aqui no acabamento. Ele pega esse pé que tá aqui no lugar certo e faz aqui na parte de cima. Aí fica um acabamento lá em cima, né. Aí não é legal. Então vamos dar uma valorizada aqui nessa parte aqui. Tesouro dentado. Melhorar esse acabamento. A tesouro dentado, ela vai te ajudar muito. Tá executando trabalhos assim, ó. Nesse sentido aqui, ó. Porque ela vai evitar muito você errar. Porque ela só tira o volume, ela só tira o excesso, né. Como melhorou bastante aí, ó. Aquela falha natural, ó. Ficou menos evidente. É tipo um redemoinho, alguma coisa do tipo. Vou tá fazendo esse acabamento aqui ao redor da orelha dele. Resumindo. —A série só que legalizar era exigente. Óé. —They não vão forçar comoidez… Tchau, tchau.